Quando você está lendo um texto, de cara você tem contato com o que o texto diz. Mas tem uma diferença muito grande entre o que o texto diz e o que o texto quer dizer. Por exemplo, provavelmente você já viu uma placa como essa aqui. O que essa placa diz? A placa diz pare. Aí você para o carro e fica aqui esperando até alguém ir tirar a placa de lá. É isso que acontece? Não é. O que o texto diz é pare, mas o que o texto quer dizer é pare, olha para um lado, olha para outro. Se estiver seguro, prossiga. Você entendeu a diferença de profundidade entre o que o texto diz e o que o texto quer dizer? No nosso contato com a palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente fica só na superfície do que o texto diz. Mas a gente não aprofunda a ponto de absorver o que o texto quer dizer. Muitas vezes a gente fica só na superfície do que o texto quer dizer. Muitas vezes a gente fica só na superfície do que o texto quer dizer. Obrigado.